Muito bem-vindos, pessoal, ao canal 3DUZ. Eu sou o Edu Pomper e se tu tá chegando nesse vídeo é provavelmente porque tu quer conhecer ou saber as regras de Detetive, um jogo clássico que fez parte da minha infância. A galera que acompanha o canal deve estar estranhando Detetive porque ele é um jogo clássico, não é um jogo moderno. Sim, pessoal, aqui no canal nós falamos mais de jogos modernos. Então, tu que tá chegando aqui pelo Detetive, eu vou deixar alguns cards para tu conhecer dicas de jogos de tabuleiro moderno. Pessoal, são jogos diferentes, mecânicas inovadoras, artes lindas, tem jogo de pra tudo que é tipo, tem card game, tem jogo tabuleiro, tem jogo leve, médio, pesado. Tem muitos jogos que são inspirados em Detetive, que são jogos de investigação, dedução, que tu pode também jogar com a galera, seja com a família, seja com os amigos, que vai te divertir demais. Então fica o convite para vocês explorarem aqui no nosso canal, verem essas dicas e verem que no Brasil existe já uma grande quantidade de jogos de tabuleiro para ser adquirida, que vai divertir demais vocês. Então, galera, mas sem mais delongas, vamos lá conhecer as regras passo a passo do Detetive, esse jogo clássico aí que fez parte da minha infância. Vamos lá, passo a passo as regras de Detetive. O episódio de hoje tem o apoio Land's Club, diversão inteligente. Muito bem, pessoal, então vamos aqui para as regras do Detetive, esse jogo clássico da estrela ali, muito famoso, que tem muitos anos. Galera, vou explicar então aqui o setup e todas as regras do jogo. Primeira coisa, tabuleiro no meio da mesa, e aí tu vai colocar os peões aqui nos lugares correspondentes. Coronel Mostarda, que é o amarelo aqui, a senhorita rosa aqui, aqui o professor Black, aqui a dona Violeta, que é o azul claro, o senhor Marinho, que é o azul escudo, e a dona Branca. O que mais tu vai fazer? Tu vai pegar as armas, que são esses componentes de plástico, e vai espalhar os seis em aposentos de forma aleatória, como tu quiser. São nove aposentos, então os seis aposentos vão ter as armas aí. O jogo vem também com três tipos de cartas, as armas, os suspeitos e os locais. Tu vai pegar separadamente cada um desses decks, então aqui eu tenho só as armas, tu vai embaralhar as armas, sem olhar tu vai separar uma, tu vai fazer a mesma coisa aqui para os suspeitos, tu vai pegar essas cartas, vai embaralhar elas, embaralha bem aqui, sem ninguém ver, sem ninguém olhar, pega um deles, já pode juntar esses aqui, e a mesma coisa para os nove locais aqui, tu vai pegar eles, vai embaralhar, embaralha bem, sem ninguém ver, separa uma carta e já pode botar as outras juntas aqui. Tu vai pegar essas três cartas, sem que ninguém veja, inclusive tu, tu não pode ver isso aqui de maneira nenhuma, tu vai colocar dentro do envelope confidencial aqui, fecha ele e coloca aqui no centro da mesa aqui, no centro do tabuleiro, na parte do detetive e deixa aqui. O que mais tu vai fazer? Tu vai pegar essa agora, esse deck único, vai embaralhar bem, porque estava separada, né? Então tu vai pegar essas cartas aqui, vai embaralhar elas bem, para ficar bem misturado e tu vai distribuir essas cartas até elas acabarem. Isso aí vai ser o que? De acordo com a quantidade de jogadores. Se a gente estiver jogando em quatro jogadores, vamos dizer assim, tu vai pegar o que? Tu vai pegar aqui, vai distribuindo, ó, quatro jogadores e tu vai fazendo isso até as cartas acabarem. O que vai acontecer? Dependendo da quantidade de jogadores, eles vão ter quantidades diferentes de cartas. Por exemplo, aqui, esses dois ficaram com duas a mais. E cada jogador vai pegar essas cartas, sem mostrar para os outros, essa é a mão do jogador de cartas. Cada um pega a sua mão e não mostra de forma alguma para os outros jogadores, certo? Então, essas cartas aqui vão ficar separadas. Outra coisa que tem que acontecer é o que? Cada um tem que escolher o seu peão. O jogo sugere que role o dado, quem tirar o maior, escolhe primeiro o seu peão e assim por diante, tá? Escolher os peões, tu sempre vai colocar os seis, tá, pessoal? Não importa quantos tenham jogando, porque um deles pode ser o suspeito. Feito isso, a gente pode começar o jogo, não esquece de dar aqui também uma folhinha de anotação e alguma coisa para eu escrever para todos os jogadores. Aqui eu deixei só um para mostrar para vocês. O jogo sugere que quem comece é a senhorita rosa. Tu pode escolher qualquer outra maneira para escolher aí quem seja o primeiro jogador e o jogo vai andando aqui em sentido horário na mesa. Começando a investigação, o que o jogador faz da sua vez? Ele rola o dado e se move. Como é que funciona o movimento, pessoal? Tu vai movendo aqui casinha por casinha. Então, nesse caso, dois, um, dois, ele está se movendo. Movimento é para frente, para lado, para trás. O que não pode acontecer é tu começar no local e terminar no mesmo local que tu começou. Isso não pode. Outra coisa que não pode é tu passar onde já tem um. Vamos dizer que o jogador aqui tem três para andar. Um, dois, três. Tu tem que contornar aquele adversário. Para entrar numa sala, tu tem que entrar pela porta, obviamente. Cuidado, se tiver um marcador de outro jogador aqui, tu simplesmente o peãozinho bloqueia, tu não pode entrar aqui. Tu vai ter que ou gastar movimentos e esperar ou ir para outro local. Então, a porta está bloqueada, tu não pode entrar. Mas, lá dentro não impede de ter mais de um jogador. Não tem problema nenhum. Outra coisa importante são as passagens secretas. Existem quatro. Elas ficam nos cantos dos tabuleiros. Essa aqui é a passagem secreta que vai direto para a sala de música. E da sala de música vai para a sala de estar, que é aqui. E essas outras aqui, a passagem secreta do tritor leva para a cozinha e da cozinha, leva para o escritório. Então, com o movimento, tu consegue cruzar aqui o tabuleiro. Muito bem. Quando tu entra, pessoal, num aposento, vamos dizer que eu estou aqui, entrei, eu posso dar um palpite. Como é que funciona o palpite? Eu vou dizer um local, uma arma e um suspeito. Detalhe, o local tem que ser o local que tu está. Então, nesse caso, tem que ser a sala de estar. Mas, eu poderia dizer assim, foi a dona branca. Então, tu vai pegar o peão do suspeito que tu está dizendo. Não importa onde ele esteja no tabuleiro, tu vai puxar para onde tu está com a corda. E aí, tu vai pegar aquela arma lá e vai botar aqui. Então, eu estou dizendo que foi a dona branca com a corda na sala de estar. Lembrando, a única restrição é que tem que ser o local que tu está. Os outros dois podem ser qualquer um. Tu pode puxar qualquer peão e qualquer arma para ali. Feito isso, pessoal, o jogador da tua esquerda vai olhar a mão dele e vai ver se ele tem um desses. No caso, foi dona branca com a faca na sala de estar. Se ele tiver pelo menos uma, ele vai te mostrar secretamente uma delas. Ele não mostra todas. Se eu tiver as duas, ele vai fazer o quê? Ele vai mostrar uma delas. Se ele não tiver, passa para o próximo jogador. E aí, o outro jogador, se ele vai olhar, se ele tiver pelo menos uma, ele te mostra. Se nenhum deles tiver, vai voltar para ti e tu sabe que, ó, esse teu palpite aí, ninguém tem cartas dele. Significa que está certo? Não. Porque tu pode blefar aqui nessa hora. Tu pode dizer, por exemplo, um local que tu tenha. Vamos dizer que eu estava com a corda na mão. Então, eu sei que ninguém vai ter a corda. E chegou em mim? Bom, eu já sei que talvez seja na sala. Com certeza, né? Se não foi ele. Se eu não tenho, eu só tenho a corda e ninguém me mostrou mais, eu sei que é a sala de estar, né? E também, eu tinha falado a dona branca, né? E tudo isso, tu vai anotando aqui. Por exemplo, eu disse que foi a sala de estar dona branca. Alguém me mostra a dona branca? Eu já posso riscar aqui, ó. Onde está a dona branca, eu poderia riscar, porque eu já sei que não é ela. Então, isso aqui é muito importante para tu ir anotando, para tu não esquecer o que está acontecendo. Então, essa é a dinâmica. Teu palpite, o jogador está à esquerda. Se ele tiver, pelo menos, uma carta, ele mostra apenas uma. Se ele tiver as três, ele vai mostrar apenas um. E tu pode blefar. Uma coisa, se tu tem carta do palpite dado pelo jogador, ou seja, um jogador deu e eu tenho uma carta chegou na minha mesa, eu tenho que mostrar. Eu não posso mentir. Se eu errar isso, eu estou fora do jogo. Por quê? Porque eu estou atrapalhando o jogo. Tu não pode mentir. Se tiver carta, é obrigado a mostrar. Bom, e no momento que mostrou a outra carta, acabou o teu turno, tu fez a anotação, apareceu apenas uma carta. Um jogador mostrou, não precisa mais mostrar as outras. Pessoal, o peão que foi movido para cá, na vez dele, o que ele vai poder? Ele pode dar um palpite direto. Ele já está aqui. Por quê? Tu nunca pode dar dois palpites no lugar. Por exemplo, se esse aqui que deu esse palpite, na próxima rodada ele vai ter que sair daqui, fazer uma outra coisa, ir para outro local, se ele quiser. Mas se ele quiser dar um palpite aqui de novo, ele vai ter que ir em uma outra jogada, voltar para cá. Então tu não pode dar dois palpites seguidos no mesmo local. Vai ter que, pelo menos, ficar uma rodada fora dali. E esse cara aqui, como eu falei, no início da rodada dele, ele pode. Ele pode dar um palpite aqui se ele quiser. Se ele não quiser dar um palpite, o que ele faz? Ele rola o dado e sai pela porta normalmente, andando aqui as casas que ele tiver para andar. Bom, pessoal, uma estratégia também, vamos dizer que eu acho que o Dr. Black está chegando perto e é aqui na biblioteca. Eu posso acusar ele para puxar ele para longe, de onde eu acho que ele está chegando na solução. Eu posso atrapalhar o jogo, chamando aquele suspeito para perto de mim. Bom, pessoal, e a última coisa que tu pode fazer é uma acusação. Mas cuidado, é quando tu vai tentar adivinhar e tu só pode fazer isso uma vez por jogo. Se tu errar, tu não vai ganhar mais o jogo. Para fazer a acusação, tu tem que estar em um aposento e aí o aposento não precisa ser o da acusação, ao contrário ali do palpite. O que tu vai fazer? Tu vai dizer, né? Tu vai estar nesse local aqui e tu vai dizer o que tu vai fazer. Por exemplo, eu vou dizer que é o Coronel Mostarda com a faca na sala de jantar. Tu vai abrir o envelope, sem mostrar para os jogadores, tu vai olhar. Se tiver correto, tu mostra para os outros jogadores se tu é o grande vencedor. Se tiver errado, tu só vai continuar no jogo para mostrar cartas. Ou seja, quando alguém dá um palpite, tu fica ali só mostrando as cartas. Por quê? Porque tu não tem mais, tu errou, tu não joga mais dados, tu tá fora do jogo. A única coisa que tu vai fazer vai ser mostrar cartas quando alguém der um palpite. E tá aí, pessoal. Essas são as regras do Detetive, esse jogo clássico. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal para ficar conhecendo muito mais de outros jogos de tabuleiro mais modernos. Um abraço, valeu, até mais. Tchau, tchau.